No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada 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 melhor Que meu Deus Não há nada Não há nada Nada melhor Não há 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 Nada Não há Não há Não há Não há Não há Não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada melhor que meu Deus Não, não há nada, nada melhor, não, nunca e nunca haverá Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados Faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer O Senhor pode fazer, sim tu podes, o Senhor pode fazer Aleluia! Você crê nisso! Torna o luto em festa, a vergonha em glória Traz beleza aos cinzas, o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados Faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer Declare! O Senhor pode fazer Tu podes, Deus, não há nada Nada melhor, não há nada, não Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Nada melhor, não há nada, não Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Sim, tu podes, Deus Sim, tu podes Não há nada, não Não há nada melhor Não há nada maior, não Tu podes, Deus O impossível O impossível O Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Você pode declarar O Senhor pode fazer Não, não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor que meu Deus Rega a sua voz dentro da sua casa E declare Torna o luto em festa A vergonha em glória Traz beleza O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Creia nisso Eu tenho recebido Eu tenho recebido tantos testemunhos Tantos testemunhos Não é sobre uma canção Não é sobre uma melodia É sobre o que Ele pode fazer O que Deus pode fazer Nós somos Nós somos metralhados Nós somos metralhados Todos os dias Com informações de que A gente não pode Que está tudo acabado Que não tem esperança Mas nós não tem esperança Mas nós somos o povo Nós somos a noiva Nós somos a noiva Que declara O meu noivo pode fazer Todas as coisas O meu Deus pode fazer Todas as coisas Todas as coisas Não há nada muito grande Não há nada Que Ele não possa fazer Não há nada Que Ele não possa resolver Ele pode Todas as coisas Ele tem o controle Sobre todas as coisas Ele era Ele é Ele sempre será Ele era Ele é Ele sempre será O rei da glória Não importa o quanto O mundo mude Quanta tecnologia Aconteça Não importa Não importa Ele continua sendo Deus Ele continua sendo poderoso Ele continua sendo fiel Ele continua sendo poderoso Pra fazer Abrir o mar Ele continua sendo poderoso Pra trazer vida Onde não há Ele continua sendo poderoso Pra trazer esperança Onde Onde tudo estava morto Ele continua sendo Esse Deus Nós temos que crer Confiar E sim Sai da lógica humana Acreditar em Deus Ter fé em Deus Sai da lógica humana Não faz sentido Pras pessoas Não tem sentido nenhum Isso sim É ter fé Isso sim É ter fé E acreditar naquilo Que a gente não vê Mas sim Naquilo que a gente acredita E nós acreditamos Que Deus É poderoso sim Pra fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Daquilo que pedimos Daquilo que pensamos Esse é o nosso Deus Esse é o Deus A qual nós servimos Esse é o Deus A qual nós cantamos Nós não somos movidos Simplesmente por músicas Por melodias Por protocolos Nós somos movidos Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Nos diz Que Ele pode Todas as coisas E nós continuamos Não importa o grande vale Que você vive Que você vive Apenas creia Apenas profetize Profetize Essa é uma música Pra profetizar Gabi Eu não consigo enxergar ainda Gabi Eu não consigo enxergar Minha vitória Gabi Eu não consigo enxergar O meu milagre acontecendo Gabi Eu não consigo enxergar Ei Mas o profeta Também não está Não enxergava nada Ele só enxergou Um vale De ossos secos Então Quando você profetiza Você profetiza Sem ver nada Você profetiza Pela fé Você profetiza Porque você acredita Que aquele que mandou Você profetizar É fiel Pra cumprir Tudo aquilo Que Ele te prometeu Então se Ele mandou Você profetizar É porque Ele pode fazer Então assim Quero te encher De esperança Nessa noite E dizer Que Ele pode Todas as coisas Eu quero que você Abra o seu coração E diga Senhor Mesmo que eu não Consiga enxergar Jesus Mesmo que eu não Consiga ver Esperança Eu não consigo ver Mas o Senhor É o Deus Que torna a luta Em festa O Senhor Faz de ossos Soldados O Senhor Faz no mar Um caminho O nosso Deus É o Deus Do impossível Então a gente Tem que acreditar E crer Nas coisas loucas E impossíveis Que Ele faz Amém Se a gente não Acreditar Que uma baleia Engoliu Jonas A gente não Acredita na palavra De Deus Então as coisas Mais impossíveis Ele faz Ele faz Não importa O que aconteça Não importa O vírus que venha Não importa A situação Que nós Estamos vivendo Não importa Que o nosso Deus Pode fazer Todas as coisas Eu tenho Eu tenho Recebido Inúmeros Testemunhos Em relação A essa música Essa música Foi a música Que eu mais ouvi Durante a quarentena Eu acordava Ouvindo ela Eu ia dormir Ouvindo ela E assim Durante um momento Tão difícil Tão incerto Que a gente Não sabe onde O que ia acontecer No dia seguinte Eu enchi o meu coração Enchi a minha casa De adoração Enchi a minha casa De adoração E eu dizia Sim O meu Deus Pode fazer Não importa O que aconteça Ele é Deus Ele é soberano Ele é sobre tudo Ele é sobre todos Então não é simplesmente Sobre a gente Cantar uma música E falar assim Ai que legal Que legal Essa música É sobre nós Declararmos E profetizarmos Profetize sobre a sua casa Profetize sobre os seus filhos Profetize sobre Sobre o seu ministério Erga suas mãos Mesmo Dentro da sua casa E declare Ele sim Torna o luto em festa Ele faz Ele faz de ossos Soldados O meu Deus Pode fazer o impossível E eu declaro o impossível Eu profetizo O impossível Acontecendo Porque o meu Deus Pode fazer Todas as coisas O meu Deus Pode fazer Todas as coisas Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ao terceiro dia Ele vive O meu Jesus Vive 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 E ele pode fazer O meu sonho Que está morto Reviver Ele pode fazer Qualquer situação Qualquer área Da minha vida Que esteja morta Tornar a vida Porque ele é a vida Ele é o caminho A verdade E a vida Ele é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida Ele é o próprio amor Então ele é o suficiente Então Resumindo Não há nada Não há nada Não há nada Melhor Não há nada Melhor Que o nosso Deus Seja cheio Da unção de Deus Nessa noite Seja cheio Da esperança Se alegre Mesmo sem enxergar A sua vitória Mesmo sem enxergar O seu milagre acontecendo Se alegre E creia Que não existe Nada Melhor Que o nosso Deus E que ele é um bom pai E que ele tem um plano perfeito E que ele tem o controle Em suas mãos Ele não perdeu o controle Nada pega ele de surpresa Ele não perdeu o controle Ele continua sendo O mesmo O mesmo Encontre o esconderijo Do altíssimo Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Encontre esse lugar E profetize Encontre esse abrigo E declare Encontre esse abrigo E creia Não creia Porque você pode Não creia Porque você tem Força suficiente Não Creia Que ele é Sobre a sua vida Que o nosso Deus É o Deus do impossível Então eu declaro Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família A glória de Deus A paz A paz que excede Entendimento A paz que Vai além Sabe As coisas de Deus São totalmente Contrárias ao mundo Contrárias ao mundo Quanto mais o mundo Diz que não há esperança Quanto mais o mundo Diz Que Que tudo é cafona demais Que o mundo Modernizou demais Nós continuamos Dizendo Que não há nada Que se compare Ao nosso amor Não há nada Que se compare A razão Da nossa vida Jesus Não importa Quantos anos Passem Não importa O que aconteça Não há nada Melhor Que o nosso amor Não há nada Melhor Que o nosso Senhor Então A nossa confiança Não está em homens A nossa confiança Não está Nas notícias A nossa confiança Não está No que as pessoas Falam A nossa confiança Está nele Nele Então Em nome de Jesus Ninguém pode profetizar No seu lugar Ninguém pode Erguer a voz E profetizar No seu lugar Eu não posso Profetizar No seu lugar Eu não posso Entrar na sua casa E profetizar No seu lugar Você Você tem o poder De Deus Você é cheio Da glória De Deus Então você Tem que profetizar Você tem que Erguer as suas mãos Abrir o seu coração E dizer Deus Eu creio Que o Senhor Basta Que a sua glória Basta Que o seu amor É suficiente Não há nada Não há nada Não há nada Melhor Eu quero te convidar A você fechar Os seus olhos Eu não sei onde você está Se você está na sua casa Eu não sei Se você está no seu quarto Eu queria ministrar Mais uma vez Essa música E eu quero que você Não simplesmente Cante Ou ouça alguém cantando Esquece que eu estou aqui Esquece que é uma live Abra o seu coração Eu não sei como foi O seu dia Mas o pai sabe Eu não sei E qual a preocupação Do seu coração Sobre amanhã Sobre o que vai acontecer Semana que vem Eu não sei Mas o meu Senhor sabe E em nome de Jesus Enquanto eu estiver Ministrando essa canção Abra o seu coração Rega as suas mãos Dentro da sua casa E profetize Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós cremos Jesus Nós cremos Deus Nós confiamos em Ti No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Se consumarão Diga Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Pegue as suas mãos Declare Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada é melhor Que meu Deus Não tenho medo De expor-me as fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei Declare Diga O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Não Diga Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada é melhor Que meu Deus Não há Não Não há nada Diga Nada melhor Não há nada Não, não há Não há Não há Não há Não há nada Não Nada é melhor Que meu Deus Rega as suas mãos Profetize Declare Torna o luto Em festa A vergonha Em glória Traz beleza As cinzas Diga O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldados Faz no mar Um caminho O Senhor Ele pode Ele pode O Senhor Pode fazer Não há Não há Nada Nada Melhor Não há Nada Não Nada Melhor Não há Nada Nada Melhor Que meu Deus Rega a sua voz Rega a sua voz Diga Não há Nada Nada Melhor Não há Nada Deus Nada Se compara Nada Se compara A ti Deus Nada É melhor Que meu Deus Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldados Faz no mar Um caminho O Senhor Pode fazer Só o Senhor Ele pode Ele pode Criar O Senhor Pode Fazer Senhor Eu profetizo Sobre cada pessoa Que está aqui Deus Nessa live A sua glória Jesus A sua vida O seu espírito É a nossa esperança Nós depositamos Em ti Jesus A nossa confiança Nós cremos Em ti Jesus Nós confiamos E declaramos Que tu és O suficiente Que o Senhor Basta Que não existe Nada Nada melhor Nada melhor Nada melhor Que a sua glória Que a sua presença Que o seu amor Que a sua alegria Nada melhor Nada melhor Nós te amamos Nós te honramos Nós te entregamos Tudo Jesus Tudo é para ti Para todos Sempre Amém E amém Que o Senhor Abençoe A sua casa Sua família Seja cheio Da glória De Deus Em nome De Jesus Mande Essa música Para um amigo Para uma pessoa Que você sabe Que precisa Ouvir essa música Eu não paro De receber testemunhos Lance Sementes Coloque no grupo Da igreja Coloque no grupo Da família Não precisa nem pregar Só mande E o Senhor Vai fazer Eu creio No impossível Quero muito Te convidar Você mandar Para o maior Número de pessoas Para que muitas Pessoas Sejam alcançadas Pela glória De Deus Pelo poder De Deus Em nome de Jesus Vamos ver A sua família A sua casa Sarada E transformada Os seus sonhos Vivos E frutificando Para a glória De Deus Que Deus abençoe você E toda a sua casa Em nome De Jesus Amém 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 Amém